Eu sou o Pedro, filho do Carlos. Eu sou o Nicolas, filho do Florencio. Eu sou a Manoela, filha do Maurício. Eu sou a Giovana, filha do José. Eu sou a Raíssa, filha do Keita. O que você fez aqui no desenho? Eu e meu pai na praia. Minha mãe, meu pai, meu irmão, irmã e eu. Não consigo brincar com meu pai, com minha mãe, com minha irmã. Ele fica brava e fala, não acredito que você fez isso. Mas ele não explica porquê. Meu pai me ensinou a andar de bicicleta com a Manoela, bebezinha. Eu sou o Homem-Aranha e ele é o vilão. Tem algum capacete, joelheira, essas coisas? Não, de bicicleta nunca. Às vezes a gente quer sair e ele fala, ah, tá todo mundo pronto. Ele fala, ah, espera um momentinho, deixa eu atender uma ligação. E ele fica 30, 40 minutos na ligação. Com o seu pai, qual o momento que você mais gosta com ele? Quando eu tô indo pro meu treino de futebol com ele sábado, de manhã. Por quê? Porque é o momento que eu mais fico com ele. Se o seu pai não pudesse fazer tudo isso que ele faz com você, se ele não pudesse passar todo esse tempo com você, como que você se sentiria? Opa, tudo bom? Primeira, beleza. Sou supervisor da assistência técnica. Tenho dois filhos, Mayara, de 11 anos, e Nicolas, de 8. Ser pai é bom demais. Se eu soubesse disso, eu teria sido pai antes dos 30, lá atrás. Eu tenho três filhos em casa e tenho oito filhos no trabalho. Muitas das vezes, a gente acaba sempre se colocando no lugar do outro. Então você procura entender as dificuldades. Eu acho que até um dos fatores importantes da gestão, das pessoas que estão na frente da gestão, é sempre se colocar no lugar do outro. Como que você chega para um pai e para uma mãe e você fala que o filho dele saiu da... da casa, e não voltou. Vamos, meu filho. Se o seu pai não pudesse fazer tudo isso que ele faz com você, se ele não pudesse passar todo esse tempo com você, como que você se sente nele? E aí perseverança A senhora A senhora A senhora A senhora Eu, a senhora É o melhor do que ele vai ser. Eu me importo com você, eu me importo com você, eu me importo com você, eu me importo, nós nos importamos.